Que profissão maneira DJ André, aqui sim o bicho pega Essa é a nova moda pra você se amarrar O DJ que tá tocando, ele vai te ensinar Primeiro de tudo, tu presta atenção Munda pra cima, bunda pra baixo, vai descendo até o chão Vai, DJ, bota a pista pra ferver As menina aqui do baile fica esperta pra aprender Caramba, DJ, que profissão sensacional Solta, solta o pontinho, aquele fenomenal Vai, DJ, bota a pista pra ferver As menina aqui do baile fica esperta pra aprender Caramba, DJ, que profissão sensacional Solta, solta o pontinho, aquele fenomenal Summer Car Fest E tocando via Link FM em todos os carros Os principais DJs do site Five DJs DJ André, DJ Jean Bernardi E a top DJ Julie Se você não for, só você não vai Munda pra cima, sobe legal Munda pra baixo, desce legal Munda pra cima, sobe legal Munda pra baixo, desce legal Essa é a nova moda pra você se amarrar O DJ que tá tocando, ele vai te ensinar Primeiro de tudo, tu presta atenção Punda pra cima, bunda pra baixo, vai descendo até o chão Vai, DJ, bota a pista pra ferver As menina aqui do baile fica esperta pra aprender Caramba, DJ, que profissão sensacional Solta, solta o pontinho, aquele fenomenal Vai, DJ, bota a pista pra ferver As menina aqui do baile fica esperta pra aprender Caramba, DJ, que profissão sensacional Solta, solta o pontinho, aquele fenomenal Munda pra cima, sobe legal Munda pra baixo, desce legal Munda pra cima, sobe legal Munda pra baixo, desce legal Munda pra cima, sobe legal Munda pra baixo, desce legal Munda pra cima, sobe legal Munda pra baixo, desce legal Que profissão maneira Que profissão maneira Munda pra baixo, desce legal Munda pra baixo, desce legal